Pauta importante do início dessa semana vem da reclamação das distribuidoras de combustíveis sobre as restrições na oferta do diesel em várias regiões do Brasil, segundo relatos feitos para a Associação Brasileira dos Importadores de Combustíveis, a Abcom. Segundo o presidente da associação, a falta de diesel pode ser atribuída à nova política de preços da Petrobras que mantém os valores do mercado interno congelados há cerca de 80 dias, o que não estimula as importações do produto. O litro do diesel vendido pela Petrobras está R$ 1,29 abaixo da paridade, mas ainda não há falta de abastecimento. Além do diesel, também estamos com defasagem de 23% nos preços da gasolina. Independente da Petrobras, os importadores do produto já estão repassando o aumento dos consumidores, afinal o preço é livre. Nos últimos anos, o Brasil tem aumentado a produção de petróleo e já estamos entre os 10 maiores produtores e exportadores do mundo. Nas nossas exportações, o produto está atrás apenas da soja. Hora da nossa análise econômica. Eu convido aqui o Miguel Daúde para a gente poder abordar melhor esse assunto. E restabelecemos o contato com o Miguel Daúde que vai trazer uma análise da disparidade de preços dos combustíveis praticados no mercado interno e no mercado externo. Daúde, eu estava te perguntando anteriormente sobre o custo da extração e refino do petróleo que fica em torno de US$ 38. Tem sentido a gente praticar os preços do mercado internacional dessa maneira? Bem-vindo de volta. Obrigado, Priscila. Boa tarde a você, boa tarde a todos. Bom, Priscila, essa é uma situação muito complicada. Ela está calçada na política de preços que a Petrobras adotou de forma a não permitir que o preço dos combustíveis fiquem abaixo da política de paridade internacional. Isso não entendo por que. Quem são apenas beneficiados por isso são os acionistas da Petrobras. Então, vamos lá. A Petrobras hoje, para extrair um barril de petróleo e refinar um barril de petróleo, ela gasta em torno de 38 dólares, um pouco mais, um pouco menos. Mas só que ela não tem como refinar todo o petróleo que ela extrai, porque o Brasil hoje tem uma produção de 3 milhões de barris de petróleo, que seria mais do que suficiente para o nosso consumo. Como nós não temos refinaria, esse petróleo é exportado pelo preço do petróleo no mercado internacional. A importação dos combustíveis feitos pela própria Petrobras e por empresas é dada no preço da paridade internacional. Ou seja, eu estou pagando o mesmo preço que o Japão paga quando eu tenho petróleo, eu tenho mais do que o suficiente. E esse benefício, o que está sendo cobrado do povo brasileiro a mais em relação ao preço do petróleo internamente, sai, evidentemente, do couro do brasileiro a favor da Petrobras. Então, o que a Petrobras deveria evitar? Nós temos que respeitar os acionistas. Sim, respeite os acionistas, mas o governo coloque à disposição um fundo para fazer face a esse diferencial, em que é beneficiado e esse benefício iria a favor do povo. Porque quem investiu muito na Petrobras no passado foi o governo, foi o povo brasileiro. Então, essa política de paridade, ela é uma política que é uma herança, eu diria até que é uma herança maldita do governo Michel Temer, que por outras razões aí ele teve que praticar essa política, mas hoje não tem mais sentido. Então, Priscila, o pouquinho que aumentou o combustível já refletiu na inflação. Vamos imaginar que a Petrobras tenha que corrigir essa defasagem de 26% do diesel, de 23% da gasolina. tudo isso que já deve estar mais, porque o dólar hoje está sendo pressionado pela questão da dificuldade do governo implementar as reformas, a questão da Argentina, tudo isso. Então, quer dizer, o povo brasileiro, apesar de ter o petróleo dele, no subsolo dele, ele fica à mercê de circunstâncias que não têm nada a ver com o nosso país. Então, portanto, Priscila, eu acho que tem que haver, sim, uma compensação desses preços para que o consumidor, hoje, do petróleo, do combustível, não pague essa conta. Está certo. Agora, a gente tem uma autossuficiência em petróleo. O que não temos é esse refino. Por isso que a gente tem que investir mais, cada vez mais, nesse setor, para a gente ser capaz de contribuir com resultados mais robustos no futuro para o comércio exterior, não é, Daúde? Só para a gente concluir aqui esse pensamento. Exatamente, Priscila. Nós temos que investir. Mas o governo optou em não investir em refino, que as empresas privadas façam esse investimento. Mas aí a gente sabe que o petróleo é uma energia, é um combustível que pode estar no fim, pelas energias renováveis. Tem mais um tempo. Então, ninguém vai investir numa refinaria. Uma que se tentou fazer, houve lá uma tremenda corrupção, com a Venezuela e o Brasil. Isso acabou parando essa refinaria. Hoje, a gente está vendo os projetos brasileiros, o PAC, um trilhão e 700 bilhões. Não existe. É obras que estão para começar do governo federal, estadual e municipal, obras que estão paradas. Agora, de onde vai vir o dinheiro com uma política econômica tortuosa, com uma política econômica em que você não tem segurança, com um Congresso Nacional que ora vota, ora não vota, com um Congresso Nacional querendo cargos e ministérios. Então, fica difícil você implementar, porque a economia não é saci-pererê que fica numa perna só. Ela tem que ter duas pernas. E, para ter duas pernas, você precisa ter um projeto para esse Brasil. Então, eu vejo, com muita dificuldade, esse PAC andar, nós construirmos mais refinarias se nós não tivermos um entendimento que atraia para o Brasil os investidores. Porque o investidor que vai construir uma estrada, ele não vai querer ficar recebendo moedinha no pedágio. Ele quer ter um investimento. Ele vai fazer um investimento. Agora, como fazer um investimento se a segurança jurídica no Brasil é capenga? Como fazer um investimento no Brasil quando o Estado paga 800 bilhões de juros e não consegue implementar um projeto? Aí fica difícil, não é, Priscila? E ainda temos que pagar, cobrar do povo brasileiro a gasolina na paridade internacional, que é por outras razões, que pode ir o petróleo a 100 dólares. Então, você imagina. Qual é o nosso projeto, Priscila? Não temos. Presidente Lula, nós temos que ter um projeto. Nós temos que unir a sociedade em torno de um projeto para o Brasil. Porque senão fica difícil. Tudo vai ficar difícil. E a minha preocupação maior é com o setor agropecuário, Priscila. Nós estamos caminhando para um momento em que a China entra em recessão, a demanda vai diminuir, os preços vão cair. E nós não temos aqui internamente uma estrutura, porque nós ficamos diuturnamente discutindo o sexo dos anjos. Desculpa, Priscila, eu me irritei, porque eu não consigo fazer o que os políticos entendam. Vocês podem ter as preferências ideológicas que vocês queiram ter, mas tenha uma preferência para a nossa nação, que é uma nação pobre e que precisa evoluir. Agora, desse jeito que vocês tratam o Brasil, infelizmente, Priscila, é difícil nós imaginarmos ou fazer qualquer previsão positiva para o futuro. A gente com tanta possibilidade, braços, pernas para fazer tanta coisa, não dá para ficar capenga, não é, Daúde? A gente agradece. É a cumprida e braço curto, falamos demais e fazemos. Tá certo, Daúde, obrigada aqui, boa semana para a gente e te espero amanhã. Obrigado, Priscila, um abraço a você, um abraço a todos e desculpa a minha irritação. Não, tá desculpado.